CAPÍTULO 3 O CÉU MANCHADO DE SANGUE Rafael Batista, em entrevista para o Jornal da Globo, conta como foi ser acordado de madrugada por explosões e saber que os familiares tinham sido mortos. Acordei assustado quando ouvi a explosão que vinha da base aérea. Depois disso, saí pra rua pra ver o que tinha acontecido. Vi algumas casas serem atingidas com metalhadoras e saí correndo pra ver se meus pais estavam bem. Eles acordaram junto com o barulho. Minha avó, que morava perto da base aérea, morreu. Coreanos desgraçados, filhos da puta! Quero justiça! Inacreditável! Os coreanos atacaram o Brasil? A repórter noticiou no ponto da Globo o ataque à base aérea de Belo Horizonte. Foi feito por caças norte-coreanos, comandado pelo atual ditador Kim Jong-un. Os motivos do ataque não estão claros, mas os rumores são de que o Brasil esteja envolvido com um conflito envolvendo o míssil antiaéreo que derrubou o satélite chinês na noite de sábado. Dilma, de volta ao Brasil, negou as acusações feitas pelo ditador norte-coreano e hoje, em um pronunciamento oficial, disse É lamentável que um país como a Coreia do Norte ataque sem provas parte do Brasil. Conversei com o Junit Sai, atual tenente brigadeiro da aeronáutica, e já autorizei a defesa de todo o litoral brasileiro. Os pilotos serão convocados na manhã desta segunda-feira, enquanto irei conversar pessoalmente com Kim Jong-un na ONU. Segundo a repórter, os Estados Unidos se colocarão a favor do Brasil em uma possível intervenção armada para derrubar o ditador da Coreia. Hugo Chaves, que se recupera de uma cirurgia, em nota à imprensa comentou Os coreanos irão arrumar problemas com os líderes sul-americanos. Depois desse ataque contra o Brasil, já quero derrubar Kim Jong-un. Junto com os Estados Unidos, o povo venezuelano me apoia. Esse mundo tá ficando louco, chegando esse maldito dia 21 de dezembro, e os líderes começaram a achar motivos para se matarem. Tenho uma entrevista pra segunda, quero poder comprar alguns presentes pra minha namorada, nesse final de ano. Justamente em época de Natal, tendo esses problemas com as duas grandes potências, As pesquisas já disseram que a China em pouco tempo irá se tornar a maior potência mundial. Mas o ataque de ontem deve ter sido para assustarem os chineses. Sem dúvida, na segunda guerra, os Estados Unidos mostraram ao mundo o poder da bomba atômica. Agora os americanos surpreenderam com um ataque supersônico. O que pode acabar com vários países em segundos. O problema são as bombas de hidrogênio, e o fato delas serem destruídas. Mas se isso foi um ataque para mostrar que os Estados Unidos estão por cima, Eles devem ter alguma carta na manga. Em relação a esse tipo de arma. Houve abertura de crateras no asfalto de Curitiba. Empates afetados pelo terremoto. O apagão volta a se repetir no Nordeste. Praticamente todos os Estados da região estão sem energia. No final dessa tarde, não foi confirmado. Mas parece que acabou de acontecer homicídios em massa na Bahia.